Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um Desenhando e Papiando. Hoje a gente vai desenhar aí dois personagens do desenho, da animação, enfim, Miracles, acho que é assim que fala, as aventuras de Ladybug. Por que eu resolvi fazer esse desenho? Muitos de vocês pediram, aliás uma pessoa pediu, aquelas que já começam o vídeo mentindo, uma pessoa pediu e aí tiveram vários curtir, curtir, acho que é assim que fala também, curtir, no comentário da pessoa, já faz um certo tempinho isso aí, mas eu fiquei com isso na cabeça, como minha filha também gosta bastante dessa animação, eu resolvi fazer também, eu espero que vocês gostem então, tá? Eu fiz os dois personagens aí, o rapaz, pra quem não tá habituado no desenho, é o Cat Noir e a mocinha é a Ladybug. Eu resolvi fazer eles do meu jeito, né, tipo um redesign do meu jeito, e na verdade eu achei bem divertido desenhar esses personagens, eles são bem diferentes do que eu tô acostumada a desenhar, porém achei legal. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de personagem, qualquer coisa pro desenho Anipapiano, deixem aqui embaixo nos comentários algum personagem que vocês gostariam de ver no meu estilo, beleza? Não reparem aí durante o vídeo inteiro, que vai ficar um fio de cabelo meu, gente, vocês têm noção, o estado da pessoa grava o vídeo sem pentear o cabelo, vocês viram aí meu cabelo tudo pra cima, que vergonha, né? Só que aí na hora da edição não deu pra cortar, porque senão o time-lapse ia ficar desfalcado, né? Então vocês perdoem a cabeleira, olha, coisa feia, né, gente? Mas ignora, próximo vídeo eu penteio o cabelo antes de gravar, tá bom? Então tá, eu queria dar um recado pra vocês que vai ter vídeo então aqui no canal toda terça-feira, toda quinta-feira, já vai anotando aí no caderninho de vocês, porque às vezes o YouTube não avisa os dias que saem os vídeos, né? Então tá, vou falar novamente, toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia, tá? Os três dias que eu lanço o vídeo na semana são sempre ao meio-dia. Aí a nossa live, que a gente conversa, eu faço fantoche com a Astro Gilda, se você ainda não conhece a Astro Gilda, ela é a mascote do canal, te aconselho a ver a última live. Toda sexta-feira a nossa live, tá? Anota aí na agenda também, que agora a nossa live já tem dia definido. Sexta-feira, às dez da noite, tá? Vai ser sempre um desenhando e papiando, ou sei lá, eu vou ver aí no dia, depende do dia, a live vai ter um tema diferente. Mas vocês sabem, né, como de costume, já fiz algumas lives aqui no canal, a gente sempre conversa, eu e o Diogo sempre participam da live, e a gente tenta ler todos os comentários e conversar com vocês o máximo possível. Então, se você quer conversar comigo, ou com o Diogo, sexta-feira é o dia de conversar, tá bom? Já anota a tua pergunta, ou se você quiser só falar a abobrinha também, aparece na live sexta-feira às dez da noite, beleza? Então tá, recados dados... Ah não, peraí, gente! Tem mais um recado também, desenhando e papiando é bom pra isso, né? Muitos de vocês me enviaram os desenhos pro quadro Redesenhando o Desenho dos Inscritos, eu recebi acho que quase cem desenhos, é desenho pra caramba, né? E eu vi que o quadro foi muito bem, então sempre vai ter aqui no canal, tá? Já vai ser um quadro fixo do canal que vai ser Redesenhando o Desenho dos Inscritos. Eu lancei o vídeo sábado, agora, né, no último sábado, e teve um número legal de visualizações comparados, se for comparado com os meus outros vídeos. Então, sempre vai ter aqui no canal, fui super bem, vocês compartilharam, deram like... Então é isso, se você ainda não mandou o seu desenho, vai estar aqui embaixo o meu e-mail pra você mandar também, tá? É o e-mail canalrenataceli.com Bom, acho que foram todos os recados já dados, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu utilizei nesse desenho, certo? A folha que eu usei é uma folha A5, é uma folha pequenininha, tanto é que eu tive um pouco de problema pra detalhar o personagem, o... Cat Noir, ele tem o nome de uma Monster High, né? Isso que eu fico meio assim de falar Cat Noir. É, eu tive um pouquinho de problema pra detalhar ele, ainda mais porque a roupa dele era toda preta, e aí, pra mim, ainda mais que eu pintei com marcador, se fosse com aquarela teria sido mais fácil, né? Ficou um pouquinho mais escuro do que eu queria no resultado final, o Cat Noir, eu gostei mais da Ladybug. Assim, olha, gente, vou ser sincera com vocês, porque vocês sabem que eu sou sincera, né? Eu não gostei tanto do Cat Noir, do resultado final meu, assim, do desenho. Mas foi porque eu acho que eu carreguei muito na tinta, não consegui arrumar algumas partes do uniforme dele, porque é preto e cinza, então tava muito escuro, eu não consegui fazer uma sobreposição de cor pra dar uma disfarçada onde eu achei que ficou estranho. Então, mas vocês vão ver aí, tá? Eu fiz com carinho, isso que importa. Mas, além de bug, eu achei que o resultado no final ficou legal. Então tá, mas voltando, é que eu tenho essa mania de parar enquanto eu tô falando e falar outra coisa, né? Enfim, os materiais que eu utilizei foi marcadores, né, os marcadores da Copic. Eu andei fazendo alguns esquetes lá no meu Instagram e postando. Se você ainda não conhece meu Instagram, no final do vídeo vai estar o endereço pra você, ou aqui embaixo, né? Você pode me seguir lá e acompanhar os meus desenhos também. Eu andei fazendo alguns esquetes com as Copics, e aí eu resolvi fazer um desenho aqui, uma... um desenho anipapiano com Copic. Também usei uns marcadores da Neopico, tá, gente? Da The Letter Neopico, que é tipo concorrente da Copic lá no Japão. É um marcador muito bom. Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer um vídeo colorindo só com eles também, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, esses foram os dois marcadores que eu utilizei. Aí fora isso, eu usei lápis de cor, né? Que eu sempre utilizo lápis de cor, aquele normalzinho da Faber-Castell mesmo, pra fazer alguns detalhes. Usei a caneta Stabilo, colorida, que eu tenho um kitzinho da Stabilo de 10 cores. Gente, é excelente pra fazer lineart. Fica bem diferente o desenho. Se você quiser fazer uma coisa assim mais suave, mais sutil, uma lineart mais delicada, comprem um kit desse. Não paguei muito caro não, tá? Apesar que eu ganhei de presente, eu nem paguei. O jogo me deu, mas foi em torno de 50 reais. Então, é um investimento legal. Eu usei também pra fazer a lineart em preto. A caneta Nankin Descartável, que eu sempre uso da Uni, né? A Mitsubishi, a 01, que é a mais fininha. Também utilizei a caneta gel branca pra fazer detalhes. E a caneta posca branca, beleza? O que eu achei legal desse desenho, né? Dessa animação, é que ela... Eu não assisti, tá, gente? Eu vou assistir, porque já faz um tempo que eu tô querendo assistir com a Helena. Só que aí, se a gente ficar meio na correria, acaba ficando sem tempo, né? Mas eu pretendo assistir essa semana com ela, algum episódio, pelo menos, e ver o que eu acho legal. Mas assim, eu dei uma olhadinha em trailers, né? E eu achei bem legal, porque além dos uniformes deles serem bem legais, é ambientado, né? A história se passa em Paris, na França. E eu achei bem legal, achei bem bonito. Uma animação diferente, né? Eu não conhecia nenhuma animação, assim, dessas que passam na TV. Que são feitas em Paris, na França. E eu acho que eles são, tipo, super-heróis detetives. Não sei direito qual é. Me desculpem a ignorância. Mas parece ser um desenho bem legal, né? Vocês gostam dessa animação? Se vocês gostam, digam aqui embaixo pra eu saber se vocês acham legal, se vocês acham chato. Digam aqui, se vocês acham uma porcaria também, pode escrever aí que eu vou ler com certeza. Como vocês sabem, eu sempre leio o recadinho de vocês. E sempre, quer dizer, não respondo sempre, porque não é sempre que dá tempo. Mas quando eu tenho tempo, às vezes, gente, eu sento aqui no computador, e aí eu fico dando F5 e já respondendo vocês. Geralmente, eu faço isso assim que eu lanço o vídeo. Então, se você também quer mandar um recado e quer ser respondido, a primeira meia hora, geralmente, eu fico na frente do PC respondendo os recados. Aí, depois, meio que eu fico sem tempo de responder. Então, se você já quiser deixar um recado aqui embaixo pra eu responder, já deixa assim que você vê o vídeo, tá bom? Eu achei bem... Agora, falando dos personagens novamente, né? Eu achei bem legal o uniforme deles. Achei tipo um colanzinho, assim, só que é bem infantilzinho, né? Assim, achei bem bacana mesmo. Bem, assim, pra adolescente, né? Tipo super-herói, sabe? Quando eu digo infantil, é que eu não quis dizer, assim, o uniforme, tipo, da DC, da Marvel. Achei diferente, achei interessante. Achei um fato legal também que a menina tem o cabelo azul. Achei bem legal. Eu gosto de cabelo azul. Eu já tive até cabelo azul, gente. Vocês acreditam? Pois é, eu já pintei o cabelo de azul. Por alguns anos aí da minha vida. Tenho vontade, mas, nossa, história muito o cabelo. Daí meio que abandonei essa prática de cabelo colorido. Agora eu só pinto de ruivo mesmo. O que eu ia falar pra vocês? Ah, então, gente, eu ganhei, né, também do Diogo, uma caneta da Copic, de fazer line art, ponta de pincel. Muito boa. Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo contornando com ela, tá? E ela tem embalagenzinha, assim, preta com glitter. É muito show. Depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, então o desenho tá aí quase concluído. Como eu falei pra vocês, eu não gostei tanto, assim, do Cat Noir, né? Mas, às vezes, a gente erra o desenho mesmo. Acontece. Só não pode ficar nervoso, né? Eu não gostei do desenho do Cat Noir e eu fui até o final porque é errando que se aprende, não é mesmo, gente? Bom, galera, então é isso aí. Não esquece de deixar o seu like. Se puder deixar mais de um like com outra conta, com 30 contas, deixe. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. E é isso aí, galera. Vejo vocês, então, na quinta-feira ao meio-dia. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!